Mais de 200 mil pessoas já conquistaram uma vaga no mercado de trabalho nos últimos cinco meses com o portal Mais Emprego. Desde janeiro, 700 mil oportunidades para trabalhar com carteira assinada foram disponibilizadas no portal. Além de intermediar a mão de obra, a ferramenta mostra que há emprego em todos os estados para diferentes níveis de qualificação.